Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Então galera, hoje vou estar fazendo um vídeo aqui para você que não conhece, você que não sabe como economizar combustível usando o seu ar-condicionado. Principalmente você que tem um carro acima de 1.0, 1.4, 1.6, 2.0 e tem um pezinho bem pesado. Então vou te ensinar aqui, se você já sabe disso, poxa beleza, não venha discriminar nem falar mal, porque tem muitas pessoas que não sabem dessa função, tá beleza? Então eu vou virar a câmera e vou mostrar a vocês como fazer, beleza? Vamos mudar a câmera aqui. Então gente, falando aqui, falando sobre o ar-condicionado, tá ligado, vocês verem aqui, tá ligado ali o botãozinho, mas muitas pessoas acham que, ah não tá gelando legal, porque, pô, vou botar no máximo aqui, aí o ventilador fortão acha que vai render, fazer com que o ventilador te diminuir, porque senão vocês não vão ouvir direito. Acha que o ventilador no máximo vai fazer render o ar-condicionado, mas não. Por exemplo, do jeito que ele tá aqui, com esse botãozinho aqui, ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando o ar-condicionado todo lá de fora, então ele fica renovando com o ar lá de fora. Pega o ar quente e bota o ar gelado pra fora. O que que eu fiz? Ou melhor, o que que fazer? Essa funçãozinha aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai circular, é o botão de circular do ar-condicionado. Ele vai circular o ar gelado daqui de dentro do carro. Vai ficar só pegando aqui, ele não vai pegar o ar quente lá de fora, pra botar aqui pra dentro. Ele já vai pegar o ar gelado e vai ficar renovando esse ar gelado. Se você estiver viajando por muito tempo sem abrir a porta, o que que você faz? Depois de um bom tempo, que você já começar a sentir que o ar não tá ficando tão gelado mais, você vai lá e abre a janela, um minutinho e fecha. Por quê? Pra trocar o ar. Ou você vem aqui, tira daqui um pouquinho, pra ele trocar o ar, você vai lá e aperta de novo. Então, isso funciona e muito, tá gente? Isso funciona muito, mas muito bem mesmo. Espero ter ajudado vocês aí e não dê bobeira. Faça isso. Faça isso. Espero ter ajudado vocês aí. Eu sei que muitas pessoas já devem ter conhecido, conheçam né? Na realidade, essa função. Mas se você não conhece essa função, faça isso, porque vai te ajudar aí muito com a economia de combustível e também manter mais gelado o ar-condicionado dentro do seu carro. Tá beleza, galera? Vou ficar por aqui. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe aquele famoso like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se não me segue no Instagram, me segue lá. É UbernoRioOficial. E mais pra vocês, motorista de aplicativo. Vai ajudar e muito. Se você não conhece essa função, faça. Se você não sabia pra que serve esse botãozinho, aperte agora que você vai ver a diferença no seu ar-condicionado. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.